Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal E no vídeo de hoje, mulher, eu trouxe pra vocês a linha mais cheirosa que eu já usei Vocês me pedem muito linhas cheirosas, que o cheiro fique no cabelo Que fique o cabelo bem gostoso, bem cheiroso E essa cumpriu com tudo que vocês precisam aí, então eu trouxe pra vocês, tá bom? Eu estou falando da Bubble Gun da Glatten, tá gente? Ela é composta por shampoo, máscara e um serum finalizador aí Que eu vou falar um pouquinho de cada pra vocês A fragrância dos três, gente, é bem de chiclete mesmo Tipo tutti-frutti, é muito, muito gostoso Quando você sente direto no frasco, é bem forte Mas no cabelo fica suave, sabe? Fica o cheiro de chiclete, mas não aquele cheiro enjoativo Vamos começar pelo shampoo, gente, ele tem textura cremosa Estou mostrando aí pra vocês a textura É bem hidratante no cabelo Possui sulfato, tá bom? Isso pra mim, vocês sabem que não é um problema Eu gosto muito de shampoos que possuam sulfato Pra gente fazer aquela limpeza boa do couro cabeludo Quem useneia, acompanha aqui o canal Sabe que eu falo muito da importância de se limpar este couro cabeludo E um shampoo com sulfato vai fazer isso O legal é que como ele é hidratante Ele não vai deixar aquele cabelo ressecado, áspero, sabe? Deixa o cabelo bem hidratado Aí no caso, no dia que você for usar ele, é só aplicar o pré-shampoo Comprimento e pontas que não tem erro, tá bom? Tem o cheiro de chiclete maravilhoso Como eu falei pra vocês, eu usei só ele e outra máscara Eu usei a linha toda, eu usei só o finalizador E usando todos, a linha inteira, né? O shampoo, máscara e finalizador O cheiro fica, assim, absurdamente bom Ele tem extratos de frutas vermelhas, aminoácido e óleo de canela O que é muito legal Então, ai, gente, que etapa que ele entra aí no cronograma capilar? As três etapas do cronograma, tá? Tem um pouquinho de cada No meu cabelo, ele deu um peso, assim, de nutrição Meio que pra reconstrução, sabe? Senti bastante o peso da nutrição pra reconstrução Então eu diria que ela é bem nutri-reconstrutora Mas como é uma linha bem rica, que tem uma composição vasta Pode ser que no seu fio tenha um peso mais de hidratação Em outro fio, mais nutrição Realmente é muito legal porque atende o que o cabelo está precisando aí Tô mostrando aí pra vocês, gente A máscara, então, tem a mesma composição As três etapas do cronograma capilar Com frutas vermelhas, aminoácidos e óleo de canela E ela tem essa textura de chiclete A gente já ouviu essa textura com o teia Textura de teia Mas essa aí é um pouco mais pegajosa ainda E eu achei muito legal Na hora de enluvar, na hora de aplicar no cabelo O cabelo absorve bem Essa textura ajudou o cabelo a absorver, sabe, gente? Achei nota 10 Ela deixa o cabelo com bastante emolência Bem soltinho, tá? Na hora de pentear não tive dificuldade nenhuma Já foi soltando os nós E essa linha não tem condicionador Porque essa máscara já cumpre a função do tratamento E de selar Ela sela muito bem o tratamento na sua fibra Então não precisa de condicionador Por isso que nem tem aí na linha, tá? Você pode usar ela de 3 a 10 minutinhos Então 3 minutinhos ali no banho Mas eu super indico que usem aí por 10 minutos Pra aproveitar mesmo toda essa função Toda essa riqueza de nutriente que ela traz, gente As máscaras da Glatten, elas têm uma pegada bem profissional Trazem um resultado bem profissional pro cabelo Um tratamento bem intenso Eu tenho gostado muito, né? Tem alguns meses aí que eu coloquei a Glatten na minha vida, né? Que eu tenho usado bastante Desde quando eu recebi o primeiro produto deles E aí quando acaba Eu acabo sempre recomprando os produtos Porque eu gosto muito do tratamento que ele traz Então sempre que vou usar Prefiro usar os 10 minutos Então passa no cabelo, faz aquela massagem Sem fazer força, sem puxar Desembaraça bem o seu cabelo Deixa 10 minutinhos e enxágua completamente Como falei pra vocês, não precisa condicionar Ela já vai fazer esse efeito de selar o seu fio O cheiro fica maravilhoso no cabelo E aí você pode finalizar com o serum O serum, gente, tem que cuidar, tá bom? Vou explicar pra vocês Ele é assim, é um óleo bem espesso, tá? Ele é bem espesso Então coloque pouco Você pode pôr com o cabelo úmido, né? Então passa lá, espera um pouquinho Ele tem proteção térmica Então se você for usar secador Chapinha, o cabelo já vai estar protegido Ou você pode usar como olhinho mesmo Um siliconinho que você passa duas vezes ao dia Que eu amo e indico Pra quem tem química no cabelo O silicone, gente, duas vezes ao dia É assim, indispensável Então acordou uma gotinha dele Pentei o cabelo antes de dormir, tá bom? Eu uso às vezes mais do que isso Eu gosto de passar antes de treinar Porque ajuda a proteger o cabelo Do suor, do quente Então é importante demais Usar um silicone, um finalizador, tá bom? Se você usa alisamento no seu cabelo Seja é nature, colado, progressivo Qualquer um deles O silicone ajuda a manter o nosso cabelo forte, né? Pegar comprimento e não quebrar com facilidade E também a proteger de tudo isso que eu já falei pra vocês Então do suor, secador, chapinha A promessa dele é que, ó, brilho extremo Elimina pontas duplas com baixo efeito estático Confere sedosidade e maciez Contém cargas de proteínas e nutrientes Então ele tem toda aquela composição Que a gente já falou Tem esse óleo de canela Que é simplesmente maravilhoso, gente É muito, muito bom pro nosso cabelo, tá? E aí você vai cuidar muito Na hora de aplicar Esse pump, ele chega até o final Se você apertar, ele sai muito Então aperta só metadinha aí Pra não pesar o seu fio Senão vai pesar, gente Ele é muito rico em nutriente E é um silicone, é um olhinho, né? Se você passar demais Vai pesar no seu fio Então cuida pra usar ele como finalizador Eu já usei ele como protetor térmico Bem legal Achei que o secador ativou ainda mais o brilho, sabe? Mas eu uso no meu dia a dia mesmo Dessa maneira que eu falei pra vocês Eu gosto mais E o cheiro no cabelo, gente Fica incrível Principalmente do finalizador Que é um produto que você vai deixar no seu cabelo Fica muito o cheirinho de chiclete, tá? Tô falando com vocês E sentindo o cheirinho do cabelo aqui agora Eu sinto até a próxima lavagem Mas como eu falei pra vocês Eu uso todos os dias aqui Eu gosto muito Então pra quem tá procurando Uma linha aí completa Que atenda todas as etapas Do cronograma capilar Uma linha que tem um cheiro bem gostoso Que fixa e fica no cabelo Eu super indico a Bubble Gun da Glatten Muitas vezes quando eu falo de Glatten Aqui pra vocês Vocês me perguntam se não tem loja física E eles estão começando agora Eu achar, distribuir pra lojas físicas Então não é tão fácil de achar Você encontra mesmo pelo site deles Eu vou deixar aqui no box de informações Pra vocês, tá bom? Junto com o cupom de desconto Que eu descolei lá pra vocês Porque eu comecei a receber o produto deles E gostar demais E eu falei Bom, vou indicar pras meninas Então dê pelo menos Aí um cupom de desconto Pra elas poderem aproveitar também Quem já usou, gente Essa linha Comenta aqui Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam do cheiro Como é que tá aí no cabelo de vocês E o tratamento que ela traz Porque eu tô assim Impressionada Eu gostei demais O meu cabelo aqui Está com ela Tá vendo? Quando eu falo pra vocês Ter um peso da reconstrução Porque eu tô sentindo Meu cabelo super cheio Né? Não tá aquele cabelo Embenguado Mas ao mesmo tempo Que tem esse peso Gente, tá com um balanço Maravilhoso E um brilho Gente, nem se fala Tá um holofote E mega, mega cheiroso Então vale a pena Vocês sabem que se veio aqui pro canal É porque vale a pena Só trago aqui pro canal Produtos que eu gosto muito Tá bom? Não esquece de me deixar aquele like Pra ajudar Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E compartilhar o vídeo aí Com as meninas Que querem um produto Bem cheiroso Pro cabelão Um beijo E até o próximo Tchau